Naquela janela Quanto às vezes deixei-se o beijo E fui do mar fora com a alma a sangrar Levando a ideia, os lábios que o vejo E aquela janela virada para o mar Naquela janela virada para o mar Venha em mar alto, olha só da sua alma Para fazer o meu barco a estuda Repara naquia, bailando na pista Das vagas gigantes que o querem tragar Se não tens cautela, não pôs mais a vista Naquela janela virada para o mar Naquela janela virada para o mar Se mais enlouvesse mais fortes correr Lembra-me a noite do mar e do ar Do mar e dos galapos que estavam à espera Naquela janela virada para o mar Mas fiz o destino que o meu mestre Que já tenha cansado Viessem calhar Na boca da vara E mesmo de fronte Daquela janela virada para o mar Daquela janela virada para o mar Naquela 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 janela virada para o mar A CIDADE NO BRASIL